Acabou de sair, meu irmão. Acabou de chegar quentinho. Atualização de Natal. E, cara, é a primeira vez na vida que eu vejo que demora tanto pra sair, tipo, o negócio certinho. O que fala quando, né, lança a atualização. E meio que eu tô no escuro aqui pra tentar ver o que realmente mudou e o que não mudou. E, cara, vamos ver aqui logo se já tem a nova fruta pra comprar e ver quanto que é o preço dela aqui. Ó, olha a portal como é que ficou. Capilha, mano. E o nome dela veio como Blizzard, tá? E... Nossa! Ela veio... Mano, pera. Ela veio como Mítica? Será que a gente tem essa sorte de girar ela? Vamos ver. Vamos... Fruta do amor. Love is in the air. Mano, eu queria muito, porque a Dor mudou, né? Eu queria ver se mudaram a fruta dela também, tá? Eu tenho a fruta dela aqui pra poder dar um bisu. Nossa! Olha como é... Nossa, ficou feio! Nossa! Eu vi que a Dor, ela teve tipo um... 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 Pera aí. Eita! Ficou feio o escambau. Ih! Aumentaram o preço dela. Me... Ainda bem que eu comprei com Robux. Ai, ai, mano. Caramba! Ficou muito... Mano, ficou muito doido, véi! Ó, a Spirit como que ficou aqui também. Vamos ver. É... Primeiro eu tenho que armazenar essa daqui primeiro. Então vamos armazenar. Caramba, mano. Ela ficou caraça, velho. Nossa! Então deixa eu desarmazenar aqui. A Spirit, ó. É... Legal, 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 legal. Caramba, mano. Mudou muito, muita coisa. E bom, já vamos ver aqui, né? Vamos ver. A Dor, ela ficou tipo... Pra cima da Fênix... Caramba, mano. Pra cima da Fênix, tá ligado? Nossa, tá custando dois... Nossa, mano. E eu tenho ela, tá ligado? A Spirit ficou gachones aqui, né? É... E a gente tem a Blizzard aqui. Vamos ver quanto que é pra comprar a fruta nova. Eu ainda não vou comprar porque a gente não vai... Nossa, veio caro, hein? 2.350. Mas é o preço pelo que ela tá ali. Vamos ver se mudou mais alguma coisa aqui pra baixo. Olha, aqui pra baixo praticamente parece que continua a mesma coisa, tá? Então assim, né? Tá basicamente aí o mesmo na Epolas. E cara, já vamos testar aqui. Inclusive, a Dor, né? Ela teve... Ah, agora eu tenho uma habilidade que eu não consegui desbloquear, né? Que é o Dimensional Rift, né? Porque antes a Dor, você está ligada do jeitinho que ela era, né? É... Mas a gente tem o Z aqui, ó. Que dá o 10xzão e o C que é pra gente mudar por aí. A gente consegue. Agora tem até a nova ilha, né? Que... Como seria o nome? Terra do Bolo, Terra do Chocolate, Castelo Assombrado, Ice Cream Land. Pera. A gente ainda não consegue ir pra lá. Terra do Chocolate, a Grande Árvore, ó. Terra do Chocolate... Nossa. Ficou muito bonito, mano. Só que eu acho que não tá dando mais pros outros acompanhar a gente, né? Tipo, a Ilha Nova é ali. Tipo, não tem o novo nome pra Ilha Nova. Eita, pega! Caramba, mano. O negócio aqui é doideira, hein? Ó, o 10xzinho da hora. Mano, que da hora. Provavelmente daqui a uma hora vai ter alguma coisa que vai acontecer do evento de Natal, né? Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, explicando. A gente tá aqui pra poder ver as frutas, né? E já vamos simplesmente aqui tentar derrotar esses caras. Ó, tá pega. Dá um dano, ó, hein? O X. Vou ficar perto dele pra ver se machuca. Tá, deu dano ali. Ok. O C é teleporte. Aqui é F. Ah, dá um dano. O F. Aí, ele consegue entrar. Nossa, eu consigo ficar entrando. Nossa, senhor! É assim que faz o combo? Miii! Pera aí. Pera aí. Então, ó. Eu vou criar aqui. Ó, criei. Aí eu vou dar um F. E agora eu vou mandar o bichão pra lá. Ó, toma. Nossa, que da hora, mano. Provavelmente a última habilidade que eu não tenho desbloqueada aqui é a habilidade... Nossa, mano, que da hora. É a habilidade que manda ele pra outra dimensão. Ó, e eu... Ah, é verdade, quando clica agora tem esse dashzinho pra você, tipo, se locomover. E cria um portal. Rapidão, mas cria, né? Ah, o Z faz o negócio, tipo, sem precisar, tá? Tava apagando de... Ah, e dá... Meio, dá pra gente dar o clique. Nossa, mano. Muito massa. Muito, 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 muito massa. Tá. Vamos voltar lá. Nossa, eu voltei pra montanha da tartaruga. Meio, esse daí é o famoso, né? Vamos voltar lá, que eu quero testar as outras furtas. Porque teve mais atualizações aí, né? Teve... Teve... Teve mais aí coisas. A... A Blizzard eu não vou conseguir comprar, né? Obviamente. Na verdade, eu até posso comprar, mas eu não tenho habilidade. Eu vou ter que acabar desbloqueando ela. É... Agora, o que a gente pode ver... É... Que eu sei que é uma que atualizou... Pera, cadê? Ela tá aqui custando 650 e eu vou comprar ela pelo money do jogo. É... Eu sei que ela atualizou a habilidade dela, né? Ó, a flecha divina continua a mesma coisa. Pera... Quê? Tá bugado isso, não? Caramba, mudaram a espada da Light! Gente... Que isso, mano? Ficou mó bastãozão. E eu sei que o X agora mudou, ó. Ele tá desse jeito, ó. Tá vendo? Tipo, é um raio que a gente consegue sair e meter ele no da ficha. Pera... Ah, por que que tá assim? Eu acho que eu ganhei candies, né? Derrotando o bicho ali? Ah, não sei o que que eu ganhei. Pronto. É... Vamos ver quanto de dano dá isso aqui, ó. Nossa, pra formar isso aqui agora é delícia, hein? 5k de dano. Tá, o C continua a mesma coisa. E o V continua a mesma coisa. Basicamente, mesmo... Mesmo a parada... Ó, a espada... Nossa, tá bem mais rápido. Nossa, ó... Ó, tá quebrado isso aqui, tá? Tá quebrado isso aqui. Olha o quanto de hits a gente tá acertando. Tipo, mano... Tá muito rápido o clique da Light, mano, ó. Vou tentar bater no cara... Mano, tá muito rápido. Tá dando mais hit do que devia dar. Oxi! Tá bom, né? Tá bom. Então tá. Tá, né? Nossa... Então tá... Agora, a próxima fruta que mudou foi a Spirit, né? Que no caso, antes era só... Ó, que da hora aqui. Oi, galerinha do mal! Tá, a gente já pode testar aqui as habilidades, né? A gente tem o Ganha Céus, que é tipo o voo, né? É... Pelo que eu sei, eu voo com um e depois eu vou voar com outro. Eu não sei se é exatamente isso ou se tem que tá na cor aqui. Tá vendo que tem azul e vermelho? Então, eu não sei se tem que tá nessa cor, ó. Vou clicar de novo no azul. É, eu acho que é isso. Quando eu tiver na cor que eu clico, meio que vai vindo dessa maneira. Então, deixa eu ver ali, ó. Chegou no vermelho. Aí, quando chegar no vermelho, eu aperto. Não! Não tem como trocar. Ó, aqui mudou as animações. Nossa, as estrelinhas, elas seguem a gente? Nossa, agora segue. Tá, eu quero mudar. Como é que eu escolho o voo? Acho que não tem como. Ok. A gente tem agora as habilidades. A gente tem o Frost Grasp. Que congela. Ok. Ira... Nossa, dá muito dano isso aqui. Vamos ver os cliques. Clicamos no vermelho. No azul. Criou o porquinho. No vermelho, criou o sapo. Ah! O sapo engoliu! Tá, no vermelho dá pra criar vários sapos, mano. No azul. Cria os porquinho. E pra atacar, cria o sapo. Cara, da hora demais, mano. Vamos ver aqui o fim dos tempos agora? Ó. 8k de dano, mano. O que fizeram com essas frutas, velho? Ô, os caras aqui ficaram malucos, mano. Ficaram malucos. Essa fruta, ela é descomunal. Mano, o pessoal do Bloxfruits endoideceu. Em babacose, mano. Que 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 que... Tá, ó. Mano, dá pra gente fazer um combo aqui muito louco, velho. Olha. Mano, tipo... Entendeu? Essa fruta, ela tá dando mais de 22 mil de dano. Mano, tá absurdo isso daqui. Ah, a gente também não pode esquecer do Black Lag, né? Que teve aí a... Ó. Olha agora como é que tá o negócio. Nossa, mano. Mil vezes mais louco. Olha. Quero ver o fogo no chão, ó. Ó. Nossa, mano. O que 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 tão fazendo com esse jogre, rapaz? O que 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 tão fazendo com esse jogre? O negócio tá de outro patamar, mano. Outra coisa... Não, agora eu vou aqui pegar a minha... Porque a Dora agora é... Tipo, mano. A Dora agora é... Zika. Eu só teria que, né, upar ela, mas... Falta aí, sim, de maestria. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aproveitar que a gente tá aqui e vamos lá. Cadê a grande árvore aqui? Ó. Ela meio que joga a gente pra frente, né, mano? Deixa eu já subir. Por que que eu tô querendo subir? Porque vocês tão ligados, né, mano? Vamos ver se tem alguma coisa sobre as raças lá, né? É... Porque teve aí, né, a questão do update. Teve algumas coisas, né, sobre a raça. Pera, será que a gente consegue subir aqui, ó? Consegue? Ó, o meu clique também sobe. Caramba, da hora, mano. Da hora. Tá, o clique sobe. Isso é bom. Tá, agora eu tenho que tomar cuidado. Porque aqui é daqueles piques. Eu acho que tem gente até aqui em cima, hein, véi? Nossa senhora. Dificuldade pra subir aqui na grande árvore tá tendo, tá? Mas já cheguei aqui. Vamos ver. Deixa eu já entrar aqui. Vamos ver aqui. Tem gente por aqui? Acho que não. Tá aberta, né, a porta? Eu não preciso abrir de novo, né? Eu já abri. Seis dias. Eita lasqueira. Bom, acho que deu pra gente ver aí um pouco sobre as frutas, né? E agora o que nos resta é esperar sobre o tempo aqui, né? Porque daqui seis dias, né? Agora eu fiquei trancado. Ó, dá pra gente entrar? Seis dias, escabal! Eu tô aqui! Provavelmente não vai dar pra fazer nada, tá? Então, não vai mudar aí nada. Pera aí, deixa eu tentar correr. Agora a gente não é quicado daqui, porque vocês estão ligados. Mas cadê aquela parte lá que tem a escadaria? Aí é aqui, ó. Ó, deixa eu ver o que ele fala pra gente. Provavelmente deve estar a mesma coisa, tá? Provavelmente é o tempo deles atualizar aí, ó. E aí a gente começa a ser teleportado. É isso, né? É isso. Pera, não, eu subi. Ah, não, eu subi nada. Bom, mano. Pelo menos deu pra gente testar aí. Agora é dó, mano. Ó, pra cá. Eu só não vi o nome da nova ilha, tá ligado? Só não vi isso, né? Mas tudo bem, né? Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem. Não rola. Cadê? Cadê? Não tem. A gente tem a terra do bolo, terra do chocolate, grande árvore, castelo assombrado, arena hidra, cidade hidra, ice cream land, terra do amendoim, porto, castelo, centro, da tartaruga, entrada da tartaruga, mansão da tartaruga, montanha da tartaruga. Não tem, só se eu preciso par, cara. Eu não lembro como é que funciona essa questão da dor, mas, cara, essas foram aí as frutas pra vocês. E, mano, vai ter muita novidade dessa update. Então, fica ligado, porque o negócio tá só começando. Não tem, tá?